e eu comecei a trabalhar em design com 12 anos de idade tá ligado eu falei mano eu quero ser eu quero aprender fazer site pirata para poder botar filme lá pirar é o real real ganhar uma grana foi preso mas ganharam uma grana quando saírem até hoje eu tenho mano os caras lá você chegou a conseguir um site chamado baixefilmeshd.com.br tá ligado o site era meu tá up ainda aham não eu falei mano eu quero aprender botar filme pirata na internet de alguma forma eu tinha quebrado meu joelho nessa época eu tinha que parar de jogar futebol eu falei mano vou aprender a fazer isso aí eu comecei a estudar muito tá ligado a parte de programação aí comecei a fazer blog tá ligado que é o mais básico aí depois comecei a aprender a fazer a programação html tipo php tipo comecei a postar realmente um site bem de qualidade tá ligado top mas eu falei mano design é muito feio velho terrível tipo eu falei mano vou aprender agora design e fui aprendendo a fazer design tá ligado nessa nessa época eu falei mano tem que fazer design para postar tipo as capas dos filmes postar tipo tem um layout bonitinho e aí com 12 anos de idade aprendi a ser design tá ligado literalmente eu aprendi essa época e fui estudando muito então tipo assim as vezes eu ia dormir eu tinha que estudar tipo sete horas da manhã eu ia dormir tipo quatro cinco seis da vez eu não dormia eu ia direto tipo sem dormir tá ligado virado minha mãe odiava isso mas mano hoje em dia é minha profissão tá ligado eu trabalho com isso tá ligado eu moro nos Estados Unidos eu trabalho de design não somou muito para você né tipo assim é o meu que quando eu entrei no YouTube eu entrei por conta do design tá ligado pirataria crime viu Mário falar aqui caraca mandando aí não dessa não é não ó para você ver que não era crime que o mega pilot foi derrubado os anos foram presos não tem nada a ver com não brincadeira mas por sinal mano você falou que você é programador você aprendeu html e tal você chegou a aprender PHP também então quem entende um pouco de programação talvez entenda o que a gente tá falando hoje em dia muito eu já vi mano gente falaram o cara chegava me falar não pô sou programador faço site wish.com então aqui nos Estados Unidos eu vejo muito isso você vai entrar naquele site de tipo de anúncio de trabalho lá eu sou criador de site o cara faz site e faz o site no Wix mano é o Wix né ou então naquele lá goldady também goldady também a gente não pode tomar processo dele não ah não está divulgando tudo a goldady você tem ideia eu vim de um site agora recentemente para uma a construtura lá no Brasil chamada mina do Brasil eu montei o layout inteiro no Photoshop mostrei para o cara o cara aprovou e agora está sendo programado se você entrar lá não está nem pronto tá ligado então tipo eu faço literalmente do design do zero a galera aprova e eu começo a programar então tem muita gente lá eu faço site pega um template pronto e poste de vende tipo fala mano isso não é design tá ligado não é programador lá é o passaportes acabou trocou botou logo e tá feito paga vinte reais por mês pro Wix.com você poder não é vinte reais não acho que é mais caro tá ó e eu conheço o design que faz a a mesma coisa falava te vendo tipo uma logo aí vai lá baixa pronta e solta altera eu não duvido nem o povo pega logo eu vou dar dica para quem que tá querendo trabalhar com isso aí igual ele falou que você só pega as coisas pronto vai no canvas mano no canvas você pega os né assim se você dá para editar realmente dá para fazer um negócio legal mas tem muita gente que chega no canvas pega o trabalho de de alguém só muda o nome tá pronto só no site do xvídeo caralho é esse que estão entregando aqui dos caras já mano não é bom Tchau, tchau